Olá, boa tarde. Pra vocês poderem entender o meu porta-papo higiênico que eu fiz, era um que tava rolando na internet aí, que eu vi no grupo da Zaza. Mas, fiz tudo bonitinho, mas no meu suporte de papel higiênico não vai dar pra fazer igual tá no vídeo que ela tá explicando. Por cá, ó, é super diferente. Ele é fixo, ele não roda e colocando papel higiênico, eu coloco o gatinho aqui, ele não roda, porque esse aqui é fixo. Então, meu jeito foi deixar ele aqui por enquanto, né, de suporte de papel higiênico, daí eu fiz com duas partes, né, ficou com duas partes. E fiz ele de crochê, a cabecinha tem uma bolinha de isopor, essa florzinha eu fiz diferente, porque lá tá com o lacinho e o olho, o nariz, e o restante eu pintei com tinta de tecido. Olha, esse é o meu primeiro, meninas. Vamos ver o que vocês acharam? Eu tô fazendo um jogo de banheiro, só falta uma peça, logo eu termino e posso tudo junto, que é pra combinar com esse gatinho. Tá bom? Beijos, aceito críticas e opiniões, ok?